Música Olá, está marcada para o dia 6 de fevereiro a segunda reunião da Comissão Representativa. As reuniões da Comissão Representativa acontecem durante o recesso parlamentar. Nelas é obrigatória a presença de um representante de cada partido político e a mesa diretora. Acompanhe ao vivo no dia 6 de fevereiro a partir das 10 da manhã aqui na TV Câmara a reunião da Comissão Representativa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.